Salve rapaziada, voltamos aí, detonado de GTA 4, hashtag 77 galera, você lembra que teve aquela missão do mafioso lá, que tivemos que sequestrar a mulher, comprar o carro dela pela internet, entendeu, uma dica aí pra quem for, pra quem for comprar coisa pela internet, tomar cuidado né, velho, Kate Beleza, vou pedir uma foto lá, e vamos lá, vamos pra mandar lá para o mafioso que ele acreditar, ah E aí, você está me enxergando? Olha aqui! Onde você está? Eu estou jonesando por alguns frios por cerca de 5 horas. Desculpa, o seu passo não está terminado, gordo. Estou aqui apenas para algumas picas de férias. Esmila para o seu pai, Grace. Fala com você! Agora eu vou voltar ali para o meu encontro rapidão. Táxi! Eu precisava mandar aquela foto lá que é para... Devo dizer... Confirmar que nós estamos com a filha do mafioso, entendeu? Fala! 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 Com a identidade do alvo, né? Me enviou. Vou pegar um pouco de granada aqui. Temos que arrumar um carro de polícia, velho. Temos que arrumar um carro de polícia. Agora, temos que roubar a polícia, mano. Entendeu? É a maior ousadia que essa, não existe. Vamos ver a foto. Caramba, que taxista imbecil, velho. Me dá outro carro aí, sai. Agora que eu quero um carro da polícia, vai demorar a aparecer. O jogo é assim, igual de trollar mesmo. Vamos lá, consiga um carro de polícia. Pô, mas eu não tô vendo um carro de polícia nenhum. Ah, já sei onde tem um carro de polícia, gente. Pelo que eu tô no mapa que eu... Olha ali um carro de polícia ali. É, o carro de polícia tá na mão, né, filho? Agora, o cara é muito imbecil, né? Pô, tá vendo que o carro tá vindo voando na direção dele, ó. Você tá atropelando, velho. Caramba, olha o taxista nojento onde parou, velho. Você viu? Ah, louco. Ele, todo mundo seguiu a máquina, o computador. Não para aí pra atrapalhar. Todo mundo seguiu, menos ele. Olha a merda aí, velho. Nossa, que bagunça que esses caras fazem, olha lá, mano. Cerraram o meu carro. Nossa, lata de lixo ficaram aqui pra me atrapalhar, brother. Hum, merda. Olha o meu sangue que tá. Os caras furaram o pneu, mano. Que bosta, mano. Missãozinha chata, mano. Que somzinha chata é essa, hein, brother? Mano, não tem como. Já tinha perdido as polícia. O jogo rouba muito, velho. Normalmente, olha aí. Ai, caraca, lixo. O que você está fazendo? Antes de começar a missão, galera, eu vou ver se eu como um cachorro quente aqui rapidão. Então, aí, filhão, pelo amor de Deus, caprichado, tá? Estou estressado hoje. Aí, show. Beleza. Vamos lá. Pô, foto, vamos procurar aquele cara lá, mano. Vamos ver se a gente acha esse cara aí. Achamos. Temos um alvo agora. Temos o endereço dele agora. Vamos pegar ele agora, filho. Tio, eu tô precisando de um táxi. Tô em missão. Vai, 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 vai fazer compra outra hora. Pega outro. Nossa, mano, tá infestado, hein, brother. O bagulho vai feder, mano. Infestado de vagabundo aqui, mano. Pô, tô com pouca bala, brother. O governo é tão maravilhoso. Eu acho que eu vou te matar. Esse é o ponto em que nós matámos com você, filho. Deixe esse maldito para mim. Eu sou o que eu vou te matar. Você não vai me enxergar. Ei, maldito, filho. Tem mais aí, tem mais aí Quanto de bala aqui, hein? 150 Tem que trocar, geralmente eu gosto de trocar para a arma que eles estão usando justamente para poder economizar minhas balas, né, velho Caramba, estão lá em cima, só que eu vou meter a cara e eu já estou com sangue baixo já Tem dois ali ainda, né? Caramba, eu coloquei ela no chão, sacanagem Nossa, está aqui errado, velho Olha o fofo Ai filho, sai daí Cara, nada pessoal, apenas negócios God bless this city Did you serve your purpose? Yes Then you are that much closer to finding the man you are after That strange feeling deep inside That's the feeling of satisfaction after you did something good Congratulations Goodbye Valeu galera, esse ano o vídeo por aqui, deixa o like aí E deixa os comentários, tamo junto, até o próximo, fui! Tchau Tchau Tchau